Gustavo Lima faz live em seu Instagram junto com a Marília Mendonça e falou vários assuntos importantes. Roda a vinheta aí, rapaz! É questão de detalhes, se o agente resolve, não vou ficar parado, hein? Oi, Tremonito! Bom, eu sou o Melhor Bento e você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Rapaziada, vocês estão fora do comum, vocês gostaram demais do último vídeo, se inscreveram. Estamos batendo quase 350 mil inscritos, agradeço todo mundo que está curtindo aí. Vocês gostaram demais dessa sequência de vídeos aí do Gustavo, então eu vou trazer mais um vídeo do Gustavo, rapaz. Enquanto vocês estiverem gostando, eu vou trazendo aqui o vídeo do Gustavo para vocês. Já deixa o dedo no like aí, vamos bater 3 mil likes e comenta bastante, vamos tentar subir em alta aí o vídeo. Ontem o vídeo bateu 520 mil acessos em menos de 6 horas, rapaz. Vocês são fora do comum, fora da caixa. Bom, turma, Gustavo Leima, ontem ele abriu uma live no seu Instagram, mas dessa vez não foi daquele jeito que ele fez lá, como se fosse um DVD. Foi ele falando com a câmera mesmo, foi muito bacana, foi mais um papo reto e ele falou muitos assuntos bacanas. Uma das coisas legais que eu achei foi quando ele citou que isso não é uma gripezinha, pegando uma referência ao Bolsonaro, porém não foi uma crítica ao Bolsonaro, porque logo após ele citou o apoio ao governo que está tentando melhorar as coisas. Vou colocar aqui um trecho para vocês conferirem. Entendeu? Isso aí pode se tornar uma coisa muito, muito, muito maior. Isso aí não é só uma gripezinha, isso aí não é só um resfriado. Isso é sério, gente, o que a gente está falando. Então a gente tem que ter os dois pés no chão agora, ajudar quem precisa e ter a certeza que lá no final disso tudo a gente vai superar. Antes de colocar o vídeo da Marília aqui, o Gustavo Leima, ele vai fazer no dia 11 uma nova live e ele já falou que vai ser como se fosse um teletom. É legal ele falar que é um teletom não cria esperança, porque não é da Globo, não é verdade? Coloca essa parte aí que o Gustavo Leima falou. Conta como se fosse um teletom, um teletom virtual e você vai dar aos nossos enfermeiros, aos nossos profissionais de saúde. Então conto com vocês, passe essa mensagem adiante, que essa live do dia 11 de abril vai ser 100% solidária. Como vai funcionar? Ele vai abrir uma vaquinha pra todo mundo que estiver assistindo, doar o quanto quiser, 10 centavos, 50 centavos, 1 real, 100 reais, 10 mil. É uma ação muito boa do Gustavo, louvável, na verdade, e ele falou que vai ser tudo às claras. Não vai ter nada desses lugares aí que você manda um dinheiro e não sai pra onde o dinheiro vai. Vai ser tudo às claras, vai ser tudo jogado a limpo, aí eu, segundo o Gustavo Leima. Agora vamos colocar aqui a parte mais esperada da live, né? Foi quando a gente chamou a Marília Mendonça pra conversar. E eles fizeram uma resenha bem tranquila ali e também falando coisas sérias. Eu vou colocar aqui pra vocês. Rainha, 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 rainha! Oi, tudo bem? Tudo certo ou não? Cara, tudo bem. Fora a pressão que eu tô sofrendo aqui, tá tudo certo, viu? O que foi? Rapaz, você simplesmente quebrou a internet. Ah, para com isso. Você simplesmente quebrou a internet. O mais foda disso tudo é que você fez um negócio muito massa, né? Foi por uma causa muito massa, né? Então, é... Quero só te parabenizar, foi incrível. Obrigado. Quer dizer tudinho? Não, você tem que dormir porque você sabe que mãe acorda cedo, né? Bebê, né? Léo, como é que tá o Léo? Tá tudo bem, graças a Deus. Murilo, tá bem, tá bem? Só engordando. Ah, quem não tá? Quem não tá nessa quarentena? Mas parabéns mesmo, tá? É um negócio que impactou todo o mercado e com certeza, com certeza devemos copiá-lo, viu? Temos que copiá-lo, principalmente nessa parte incrível que você fez, que é ajudar as pessoas. Muito massa mesmo. Bom demais. A gente... Eu acho que esse... Uma mão lava a outra e as duas lavar o rosto, né? A gente vai ajudando do jeito que a gente pode. Os amigos vão chegando. Grandes empresários, grandes amigos. Um faz uma ajuda, o outro faz ajuda. Todo mundo vai ajudando e a gente pode, acho que, ajudar muitas pessoas. E você, com a força que você tem, com a influência que você tem, milhões de pessoas que te amam. Acho que você... Eu vou ficar aqui também igual você ficou aí. Quando você for fazer a sua live, você me avisa que eu vou meter dois litros de uísque aqui em cima da mesa. Eu vou beber até cair da cadeira. Rapaz, vou falar um negócio. Eu jamais vou conseguir fazer uma live naquela estrutura que você fez lá. Mas, com certeza, tenho vontade, sim, de fazer algo interessante. E que use tudo isso, a nossa visibilidade, para arrecadar fundos para todo mundo que está passando por esse momento difícil. A gente sabe o quanto é complicado. Mas, tem a grande parte de pessoas que têm as famílias que estão preocupadas com a doença. E a grande parte de pessoas que precisam de dinheiro também para alimentar as famílias. Eles precisam de alimento, que não sabem de onde tirar. Então, tem muita coisa. Tem muita gente para ajudar. E eu acho que a gente pode e deve usar essa visibilidade da gente para ajudar as pessoas. E você foi incrível. Parabéns mesmo. Que Deus te abençoe. Obrigado. Eu estava falando mais cedo agora na live aqui que dia 11 de abril eu vou fazer outra live. E, sabe, eu acho que os grandes guerreiros, os grandes responsáveis que estão carregando o Brasil nas costas nesse momento são os enfermeiros, são os médicos que estão se arriscando, saindo das suas casas, deixando sua família, seus filhos, né, trabalhando dois turnos, três turnos direto, né, correndo até risco de se infectar, tentando salvar pessoas. Com certeza. Então, eu estava comentando mais cedo da gente abrir uma conta, uma conta corrente, tudo certo, tudo transparente, tudo bonitinho, sabe? Imagina se a gente conseguir alcançar um tanto de, por exemplo, essa última live, acho que teve mais de 10 milhões de visualizações e cada pessoa que participar da live doar o que ela quiser. Por exemplo, pode ser 10 centavos, 20 centavos, 1 real. Os artistas que estão aqui, eu já falando e vou falar em nome do Gustavo, que eu tenho certeza que ele pensa do mesmo jeito. Copiem, gente, copiem o Gustavo Lima. Eu com certeza vou copiar o Gustavo Lima, copiar as pessoas fazendo o bem é incrível, as pessoas precisam mostrar mesmo, continua mostrando o bem que você faz, as pessoas precisam mostrar o bem que fazem para que sejam copiadas dessa forma boa, copiar coisa boa, isso é muito bom, tá? Acho que a gente deveria fazer aquela, é a vaquinha que fala? Eu não sei como é que funciona, né? É, vaquinha. É, vaquinha, né? Vaquinha. Cada live que a gente for fazer, por exemplo, eu faço uma live, você faz a sua, as pessoas vão doando. Outra coisa que ele citou muito bacana é que daqui 15 dias vai ter uma música nova do Gustavo. Assim que sair essa música, a gente vai fazer o resenhando dessa música aqui no canal. Para, prepara aí que daqui 15 dias eu vou lançar uma música nova. Uma pancada. Vocês não perdem por esperar, tá bom? Música nova, novinha, novinha. Eles falaram também com a Mayara e o Fernando Casal, do Sertanejo, canal mais famoso, Sertanejo aí. E foi muito bacana a conversa deles. Eu vou colocar só um trechinho aqui pra vocês. Você é esperto demais, viu? Eu sou esperto. Olha aqui quem tá aqui, ó. Olha lá. Oi! Oi, bebê! Tudo bem? Os cabelos estão arrepiados, gente. Ela me acolheu aqui na casa dela. Gustavo, parabéns pela sua live, cara. Você não tem noção. Eu fiz uma live da sua live. Eu tava cantando isso e você cantando. Parabéns, viu? Obrigado, obrigado. E o tanto de coisa, esse arrecador aí, parabéns mesmo. Amém. Parabéns. Agora, a gente serviu de inspiração aí pra galera. Tem que... Todo mundo tem que fazer também. Todo mundo tem que aprender com você e fazer. É, vamos fazer. E não, Fernando, não só a questão de fazer, mas da gente envolver todo mundo, né? E tentar ajudar instituições aí. É bom demais. É, cara. Isso é legal a gente fazer isso aí porque a gente... Além da gente não só fazer um musical ali, uma brincadeira ali, a gente pode ajudar muita gente se a gente chamar o pessoal, chamar os fãs, a galera... Porque às vezes a gente não tem essa oportunidade no próprio show, né? Não é verdade? Mas assim, ao vivo na internet, a gente acaba atingindo mais pessoas e... E eu vi que o pessoal participou bastante. Você conseguiu juntar os empresários, as grandes marcas aí pra estar contribuindo também, né? Então eu achei incrível. Então eu acho que é esse lance aí. A galera une essa força da música aí junto com os grandes empresários, né? E a gente conseguir angariar, né? Fundos aí pra passar essa crise. Vai dar tudo certo. É verdade. E parabéns. A sua música tá alegrando muito o pessoal aqui em casa. Não só aqui em casa. Ah, obrigado. Todos os brasileiros. Parabéns mesmo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, rapaz. Deixa o dedo no like. Comenta aí o que você achou. E hoje eu acho que ainda vou trazer vídeo novo pra vocês. Fica ligado aqui no canal, hein? Se inscreve no canal, curte, comenta aí. Vamos pra cima. Ó, tchau, obrigado. Aperta no botãozinho. Vermega, ó. Vamos! E aí, ó, tchau, 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 tchau. E aí, ó, tchau, tchau, tchau.